Quem ama Não tem que procurar saber A razão por que ama A chama Só tem que arder e nada mais A ave no espaço infinito Não pergunto o que é no ar Nem o azul mais bonito Se pergunta o que é a paz As flores Jamais vão procurar saber De onde vem seus olores E as cores Só querem mesmo é deslumbrar Quem ama Não tem que procurar saber A razão por que ama A chama Só tem que arder e nada mais A ave no espaço infinito Não pergunto o que é o ar Nem o azul mais bonito Se pergunta o que é a paz As flores Jamais vão procurar saber De onde vem seus olores E as cores Só querem mesmo é deslumbrar Como uma ave que voa Pelo prazer de voar É assim que eu exerço A arte de te amar Sem procurar entender Nem buscar explicação Sigo somente os caminhos do meu coração Sigo somente os caminhos do meu coração Música 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 Obrigado.